Os criminosos passam de moto logo no início do vídeo. Rafael e a noiva atravessam a rua. Ele empurra a bicicleta. Os dois seguem tranquilamente. Não parecem preocupados. E o movimento é bem calmo. 22 segundos depois de passarem pela rua pela primeira vez, os criminosos voltam e anunciam o assalto. Rafael pula em cima do garupa da moto que está armado. O jovem cai e derruba a moto. Em seguida, o garupa já dispara duas vezes. Rafael fica no chão e a noiva parece não saber o que fazer. O criminoso afasta a bicicleta para o comparsa se levantar. Pega a bolsa da mulher, sobe na moto e ainda parece atirar mais uma vez. Em seguida, eles fogem. O crime aconteceu no bairro Bela Vista, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O jovem de 22 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Rafael Campos já estava chegando em casa, acompanhado pela noiva. Os dois pretendiam se casar em dezembro. Agora, com a divulgação das imagens, a polícia pretende conseguir informações que levem a identificar os criminosos. Até o momento, não há pistas de nenhum dos dois.